Tudo certo na Bahia, brisa boa de meu Deus Quem diria que eu encontraria o meu olhar dentro do seu Eu preciso de calma, pra alegrar o meu viver Agora meu barra com cheiro, mistura o seu e meu e tudo que aconteceu De noitinha, faz um cafumé, manhã toma um banho de Bahia, que pariu é todo seu De manhã, acorda com cheiro, mistura o seu e meu e tudo que aconteceu De noitinha, faz um cafumé, manhã quem tá feliz, joga a mão pra cima, pula muito, ae! Oh! Oh! Bora, Salvador! Oh! Tudo certo na Bahia, brisa boa de meu Deus Quem diria que eu encontraria o meu olhar dentro do seu Eu preciso de calma, pra alegrar o meu viver O cora meu barco junto ao seu Bote, galera! Vai! De manhã, acorda com cheiro, mistura o seu e meu e tudo que aconteceu De noitinha, faz um cafumé, manhã toma um banho de Bahia, que pariu é todo seu De manhã, acorda com cheiro, mistura o seu e meu E de noitinha, faz um cafumé, manhã, é pra jogar pra cima, sobe tudo, sobe, ae! Ei! Ele menor! Oh! 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 Quem tá feliz, joga ele! Só na careta que não quer saber chamar, porém não Nunca vem ninguém Eu que ligo seus criados com a celda de areia Nunca vem ninguém, mas você era quem? Mandoca! Joga a mão pra cima, serve! Já ligo em flores, flores, flores Voltar em meu jardim, você brincou de bem, me quer Já ligo em flores, flores, flores Voltar em meu jardim, você brincou de bem, me quer Já ligo em flores, flores, flores Voltar em meu jardim, você brincou de bem, me quer Já lhe dei de amor, ou não Mal quer saber de mim Já lhe dei beijos que marcaram Queria ser roso e eterno passado Um sonho épico que leva o ser amado Me dê amores, rumores Dessa moçada careta que não quer saber chamar, porém Me dê amores, rumores Dessa moçada careta que não quer saber chamar, porém Nunca mei ninguém, mas você era quem? Mas boquinha Nunca mei ninguém, mas você é pra ferver É um, dois, três, dois Já ligo em flores, flores, flores Voltar em meu jardim, você brincou de bem, me quer Já ligo em flores, flores, flores Voltar em meu jardim, você brincou de bem, me quer Já ligo em flores, flores, flores Já ligo em flores, flores, flores Já ligo em flores, flores, flores Voltar em meu jardim, você brincou de bem, me quer Já ligo em flores, flores Voltar em meu jardim, você brincou de bem, me quer Já ligo em flores, flores Ou não, mal quer saber de mim A série libera Vira carnaval, Salvador Tem festa no candial, batuque no cangerê Eu vou levar meu timba, toca a samba pra você Tem festa no candial, batuque no cangerê Eu vou levar meu timba, toca a samba pra você Não fico quieto, quando vê Tamborito reto, reto, sem querer achar, calhar Bate, bate, bate Senta, amor, nesse couro Acorda que o dia nasceu Senta a mão nesse couro Quem tá feliz é pra jogar pro ralão Levanta a boca, levanta a boca, levanta a boca pra dançar Levanta a boca, levante a boca pra dançar Chegue, chegue, chegue Chegue, chegue, chegue Vem, vem Chegue, chegue, chegue Vamo junto, irmão Chegue, chegue, chegue Tem festa no candial Vamo junto, né, Gonda? Toca samba pra você Chegue, chegue, chegue Vamo junto, irmão Vamo junto, irmão Vamo junto, né, Gonda? Não fico quieto Quando vejo no poteco Tamburico nem me meta Sem querer achacalhar Acorda que o dia nascer Nesse coro É pra ferver, joga a mão, vai! Leva da louca Leva da louca Leva da louca Pra dançar Leva da louca 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 Pra dançar Beba da louca pra dançar Eu quero ouvir o grito da galera Pode ser melhor esse negócio aí, vamos melhorar? Eu quero ouvir o grito da galera Gente, que prazer estar aqui junto com vocês Que prazer tocar em casa A gente fica, tipo, esperando pra caramba lá No camarim Fiquei duas horas esperando e ansioso pra subir logo nesse palco E poder cantar pra minha galera, pra minha gente Sejam bem-vindos A gente preparou um repertório muito legal pra vocês aqui Espero que vocês se divirtam muito Porque o nosso propósito aqui em cima é isso É fazer com que vocês se divirtam Tocar música boa Emocionar Espero que a gente possa conseguir fazer o nosso trabalho Sejam bem-vindos e vamos curtir mais Eva Fazer uma pergunta De quem é essa galera? Vai! Vai! É do Eva, o povo atrás do frio É do Eva A galera da pupoca É do Eva Sorria, você tá na Bahia Sorria, você tá na Bahia O carnaval é do povo A carajé da baiana A cabaça do berimbau O surfista é da onda O surfista é da onda De quem é essa galera? Salvador Vai! É do Eva O povo atrás do frio É do Eva É do Eva A galera da pupoca É do Eva Sorria, você tá na Bahia 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 Eu lembro do tempo da Columina Quando eu ia pra fonsar Atrás Joga a mão Quero ver, vai! É do Eva O povo atrás do frio É do Eva É do Eva Galera da pupoca É do Eva Vai! Vai! De quem é essa galera? É do Eva Obrigado, gente! Muito bom, hein? E aqui não para o negócio Vamos demais Ui! Mostra que não tá cansado Joga a mão pra cima Todo mundo pra ficar bonito o negócio Vamos pra cima, vai! Pra lá Pra cá Pra lá Camarote pra cá Joga a mão Roda tudo, vai! Vem cá Pode chegar Deixa de besteira Todo o seu, senhor, velho Vem cá Pode chegar Deixa de besteira Joga a mão pra cima Gira, vôlei! Circulou, 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 circulou É tão maravilhoso o nosso amor É tão maravilhoso o nosso amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Tão maravilhoso o nosso amor Itapuã FM, tá estourada Itapuã Gravando ao vivo, é? Assim é bom demais 97.5, Itapuã FM, tamo junto, hein Tamo demais? Dá um beijão pra Nelson Portela Rapaz, nunca mais tinha botado uma roupa dessa aqui, ó Com o cinto Botinha, tal Hã? Não Deixa de ousadia Desde a época da melaça, hein, Nelson? Nunca mais Vamos dançar Vai dentro, vai! Mamãe quer fazer Papai quer fazer Xaxéu Mamãe quer fazer Mamãe quer fazer Papai quer fazer Mamãe quer fazer Um, dois, três Dançando 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 Beijo minha preta Dançando 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 Veste comigo Vai, vai, vai! A mão na cabeça Vai, vai, vai! A mão na cabeça A mão na cintura A mão na cabeça A mão na cintura A mão na cabeça Um, dois, vai! Dançando 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 Como se fosse o mar O som vai te levar O ritmo me consome E vem meu abdômen Não pare de bailar Sinta essa vibração Sinta a sensualidade Vai mexendo, vai! Dançando 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 No três é pra mexer Um, dois, três, mexeu Vai! Mamãe quer fazer Papai quer fazer Mamãe quer fazer Só falta você Vem Mamãe quer fazer Papai quer fazer Mamãe quer fazer Vai, vai, vai! Dançando 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 Dançando, dançando, dançando A mão na cintura, a mão na cabeça A mão na cintura, a mão na cabeça A mão na cintura, a mão na cabeça A mão na cinturinha Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando, dançando Tão gostou Bate palma que te gosta também, porra. Obrigado, gente. Deixa tudo de ruim lá fora. Vamos pensar em coisas boas. Coisas positivas. Quem sabe, canta comigo aqui, vai. Veja bem. Nós dois na avenida dançando de coração. São abertos. Veja bem. Vamos pensar positivo. Que essa vida é muito boa. Então não me conte seus problemas. Hoje eu quero paz, eu quero amor. Eu quero amor. Então não me conte seus problemas. Nada de tristeza nem de dor. Então não me conte seus problemas. Hoje eu quero paz, eu quero amor. Eu quero amor. Então não me conte seus problemas. Nada de tristeza nem de dor. Esse sol tão lindo, gostoso de se ver. Essa brisa boa, correndo pelas mãos. Esse povo todo cantando pra valer. Só com essa cabeça, acelera o coração. Hoje eu tô querendo falar de coisa boa. Hoje eu tô querendo gostar mais de você. Vamos balançando, dando risada à toa. Bora, primo. Bora, brino. Vamos. Então não me conte seus problemas. Hoje eu tô querendo paz, eu quero amor. Eu quero amor. Então não me conte seus problemas. Nada de tristeza nem de dor. Então não me conte seus problemas. Não. Hoje eu quero paz, eu quero amor. Eu quero amor. Então não me conte seus problemas. Nada de tristeza nem de dor. Vamos cantar junto aí, vai. Veja bem, tá tudo certo. Veja bem, Deus não perdoa. Vamos pensar positivo. Quem tá feliz de verdade, joga a mão pra cima. Pula muito. Aê, ei. Então não me conte seus problemas. Hoje eu quero paz, eu quero amor. Eu quero amor. Então não me conte seus problemas. Nada de tristeza nem de dor. Então não me conte seus problemas. Não. Hoje eu quero paz, eu quero amor. Eu quero amor. Então não me conte seus problemas. Nada de tristeza nem de dor. Esse sol, tão lindo, gostoso de se ver. Essa brisa boa, correndo pelas mãos. Esse fogo todo, cantando pra valer. Só com essa cabeça, acelera o coração. Hoje eu tô querendo falar de coisa boa. Hoje eu tô querendo gostar mais de você. Vamos balançando, dando risada à toa. Joga a mão pra cima, quero ver, vai. Então não me conte seus problemas. Hoje eu quero paz, eu quero amor. Eu quero amor. Então não me conte seus problemas. Nada de tristeza nem de dor. Então não me conte seus problemas. Hoje eu quero paz, eu quero amor. Eu quero amor. Então não me conte seus problemas. Nada de tristeza nem de dor. Que felicidade estar aqui com você, Salvador. Assim, eu já rodei bastante. Mas eu tenho uma parada aqui comigo que... Eu sempre toquei muito pouco na minha cidade. A gente rodava pra fora, né? Onde consumia melhor as bandas menores, as bandas independentes. Que dava pra tirar uma graninha a mais e tal. Mas espero poder tocar muito aqui pra vocês com a banda Eva. E tô muito feliz de estar aqui. Cada show em Salvador é uma grande alegria pra mim. Então vamos cantar isso aqui, vai. Oh, leva eu, leva eu, leva também o meu amor. Oh, leva eu, leva também o meu amor. E vamos juntos na avenida. E vamos juntos na avenida. É carnaval em Salvador. Eu, leva eu, leva também o meu amor. Oh, leva eu, leva eu, leva eu, leva também o meu amor. Oh, leva eu, leva eu, leva também o meu amor. E vamos juntos na avenida. É carnaval em Salvador. Oh, meu amor, quero te ver no nosso bloco só vai dar eu e você. Chega pra cá, vamos brincar com alegria. Joga pra cima, ferve e vai. Oh, meu amor, quero saber se o paraíso é tão bom quanto você. Chega pra cá, não diga não. Eu já conheço esse olhar da multidão. Oh, meu amor, me leva. Oh, leva eu, leva também o meu amor. E vamos juntos na avenida. É carnaval em Salvador. Oh, leva eu, leva também o meu amor. E vamos juntos na avenida. É carnaval em Salvador. Oh, meu amor, quero te ver no nosso bloco só vai dar eu e você. Chega pra cá, vamos brincar com alegria. Jogou, ferveu, vai, vai. Oh, meu amor, quero saber se o paraíso é tão bom quanto você. Chega pra cá, não diga não. Eu já conheço esse olhar da multidão. Oh, 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 me leva. Oh, leva. Oh, leva também o meu amor. E vamos juntos na avenida. É carnaval em Salvador. Bora, Paulinho. Oh, leva eu. Leva, leva, leva também o meu amor. Leva, leva, leva. E vamos juntos na avenida. É carnaval em Salvador. Joga a mão, vem. 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 E moro abençoado por Deus. E bonito por natureza. E bonito por natureza. Mas que beleza, fevereiro. Tem carnaval em Salvador. Tem carnaval em Salvador. Eu tenho um fisco e um violão. Sou Bahia. Minha porra. Eu sou Bahia. Joga a mão pra cima, vai. E moro no país tropical. Abençoado por Deus. Eu sou Bahia. 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 Que é do Vitória, joga a mão Baby, são baby Sul sendo bem de líder Mas lá em casa, meus amigos Todo mundo me respeita Essa é a razão da simpatia Só presta-se por lá Joga a mão pra cima e vá Moro no país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Fusque Beleza, fevereiro Tem carnaval Eu tenho o Fusque e o violão Sou Bahia Segurou, segurou, segurou Cadê a galera do Bahia? Quem é Bahia? Joga a mão pra cima, bate na palma, na mão E somos da Turma Trícolô Parou! Corra, Rufle Paulinho Vai ter que ser político, vai ter que fazer A rapaziada tá aqui Oh, 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 oh Eu sou Bahia! Bahia! Vitória! Bahia! Vitória! Eu sou Fla-Fla, ela é Meme Eu sou Fla-Fla Eu sou Bahia Sou Vitória Vai! Eu sou Fla-Fla, ela é Meme Eu sou Fla-Fla Amigo, você tá lindo, velho Eu sou Fla-Fla, ela é Meme Arrasou no figurino Rodou Fla-Fla-Mengo Dá rodadinha pra mim Arraso Fecha ativa Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Bate na palma, na mão Tchau Vou cantar isso aqui Pra abalar a estrutura do amor Seja como for Pra abalar a estrutura do amor Pra abalar Tá casando, né? Vai! Vai! Toda vez que você se banho em meu suor Fico feliz que até perco a cabeça Seus olhos me dão prazer Me brilham com o sol Por isso meu bem não desapareça Sinto a cor da tua alegria Derramando no meu coração No brilho da lua sinto a fantasia Pra abalar É pra ferver Joga a mão, vai! Agora é pra valer Confesso que meu xodó Nasceu só pra você Agora é pra valer Confesso que meu xodó Nasceu só pra você Trabalar a estrutura do amor Trabalar, seja como for Trabalar a estrutura do amor Trabalar, seja como for Trabalar a estrutura do amor Trabalar, seja como for Trabalar a estrutura do amor Trabalar, seja como for A gente vai tocar a música agora pra vocês Bebem alguma aqui, peraí Uma música de Marisa Monte Que a gente curte pra caramba A gente vai tocar pra vocês, beleza? Puxa! Vai, 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 vai! E no meio de tanta gente eu encontrei você Entre tanta gente chata sem nenhuma graça Você veio e eu que pensava que não ia me apaixonar Nunca mais na vida Vai, 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 vai Por isso não vai, vai embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais E no meio de tanta gente eu encontrei você E que tanta gente chata sem nenhuma graça Você veio e eu que pensava que não ia me apaixonar Nunca mais na vida Eu podia ficar feio, só perdido Mas com você eu fico muito mais bonito, mais esperto Eu podia estar agora sem você Mas eu não quero, eu não quero Joga a mão, quero ver! Por isso não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Olha a minha bola Eu podia ficar feio, só perdido Mas com você eu fico muito mais bonito, mais esperto Eu podia estar agora sem você Olha meu preto Joga a mão pra cima, quero ver! Vai, vai! Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não me deixe nunca, nunca mais Gostou? Liga pra mim E vocês, vai! Faz um carinho, sou teu neném Tá tudo bem, tudo bem Conta aí, vai! Liga pra mim Vocês Fala baixinho Tudo bem, tudo bem Chegou e me levou com uma onda Pintou e encostou o meu coração Não consigo esquecer Aquele beijo na beira do mar, não Até combinou, ó Sem o teu amor Eu fico tonto Não consigo suportar a solidão Sou jardim sem flor No ar sem amor Não tem graça, não Tem graça, não Tem graça, não Esquece o que ficou pra trás Fala aí, vem Correndo pros meus braços Falar de amor é fácil Difícil é enganar o coração Abre os braços, salvador Canta junto aí, vai! Liga pra mim Faz um Tá tudo bem, tudo bem Tudo bem Liga pra mim Faz um carinho Eu sou teu neném Fala baixinho No meu ouvidinho Tá tudo bem, tudo bem Tudo bem com o Cristiano Ferreira No contrabaixo Posso deixar com vocês? Preciso ouvir Preciso ouvir Liga pra mim E você Tudo bem Tudo bem Só vocês mais alto, vai Liga pra mim Diga pra mim Diga que vem Diga que vem Carinho Neném 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 Pachão Tá tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem A gente pode fazer mais uma nessa pegada aí? Lentinha Falando de amor Vou ajudar vocês aí Pra pegar um negócio aí Beijar na boca Bora Esse negócio na minha mão aqui É uma câmera Da galera lá do Bom Demais Alô Xeninha Um grande beijo pra você E vocês vão ter agora a visão de um cantor em cima do palco A galera precisa cantar, né galera? Canta isso aqui comigo, vai Eu não posso deixar que o tempo te leve jamais para longe de mim A imensa vontade de estar ao seu lado Nem o mar, nem o brilho encantante Com um dos teus olhos Minha pedra rara Não vou negar sem você Meu mundo para As mãos Mil votos Vendo de ao vez encontrar Alguém igual a você Beleza rara Canta muito alto, vai Hoje sou Hoje sou feliz, feliz Só porque amo, amo você Feliz e canto Hoje sou Só porque amo, amo você Eu não posso deixar que o tempo te leve jamais para longe de mim Pois o nosso romance Não vou negar sem você Não vou negar sem você Meu mundo para Mil voltas Querendo de ao vez encontrar Alguém que levasse a sério Amar Mil voltas e voltas que dei Querendo de ao vez encontrar Alguém igual a você Preciso ouvir para filmar bonito aqui Hoje sou você Camarote Camarote Hoje sou feliz e canto Hoje sou feliz e canto Feliz e canto Para a boca Só porque amo Amo você Amo você Amo você Amo você Obrigado, gente Obrigado Muito bom estar em casa Muito bom Vamos cantar isso aqui juntos Alô, Marcelo do Bom Demais Alô, Cheirinha Canta aqui comigo, vai Não precisa mudar Seu ciúme sou as caras Pra que mudá-las? Não precisa mudar Não Do seu gosto Sem guardar nenhuma mágoa Sem cobrar nada Se eu sei que no final Tudo bem A gente se ajeita Na cama pequena Vocês vai Então Você adormece Meu coração nobrece E a gente sempre esquece De tudo que passou De tudo que passou Vou me adaptar ao seu jeito Seus costumes Seus defeitos Seu ciúme sou as caras Pra que mudá-las Não precisa mudar Alô, Chechel Do seu gosto Sem cobrar nada Se eu sei que no final Fica tudo bem A gente se ajeita Na cama pequena Camarote Preciso da participação de vocês Agora vai Então Então Você adormece E a gente sempre esquece De tudo que passou Você adormece Meu coração Coração E a gente sempre esquece De tudo que passou Você adormece Meu coração Coração E a gente sempre esquece De tudo que passou Quem gostou Bate palma aí Quem te gosta, vai Obrigado, gente Quem tá solteiro aí Essa aqui vai pra meus irmãos Do Jamil Alô, Neto JR Alô, Levi, mano E sou praieiro Sou praieiro Tô solteiro Prepara pra subir Sai do chão Sai do chão Joga a mão, quero ver, vai Sou praieiro Sou guerreiro E tô solteiro Vai lançar a mão, que lindo, Salvador Sou praieiro E tô solteiro Joga a mão, vai Quero mais verão, quero mais verão Quero mais juvereiro Quero mais amor Tudo o coração Quero mais dinheiro Quero pra sol Quero namorar Quero mais alegria Quero Rio de Janeiro Nos tempos de Itaís Vou catatu Melhor do Brasil Joga a mão pra cima Pula muito Porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Tchau, irmão Porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral Tchau, irmão Eu sou do mundo inteiro Eu sou do carnaval Vocês vai Sou praieiro Joga a mão, balança Vai Sou praieiro Quero mais o que? Quero mais amor Quero mais Quero mais amor Tudo o coração Quero mais dinheiro Quero pra sol Quero namorar Quero mais alegria Eu quero Florico E as ondas de lá Quero as meninas Da minha cidade Quero vocês Joga a mão Quero ver Pula, ê Vai Porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do carnaval Porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral Tamo junto, irmão Eu sou do mundo inteiro Eu sei disso Vai Sou praieiro E tô solteiro Coisa linda Sou praieiro Faz o seguinte, rapaziada Pula, pula, pula Vai Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Eu vejo a vida melhor no futuro E vejo isso por cima de um muro De hipotese a quem insiste no judear Eu vejo a vida mais farta e clara Depleta de toda satisfação Se tem direito do firmamento ao chão, não Eu quero crer num amor, numa boa Isso vale pra qualquer pessoa E realizar a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente fina, elegante, sincera Com habilidades pra dizer, imagino que não Hoje o tempo Escorre pelas mãos E na tempo que volte, amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir, vamos viver a vida Vai, vai Vejo a vida melhor no futuro E vejo isso por cima de um muro De hipocrisia a quem insiste no judear Eu vejo a vida mais farta e clara Repleta de toda satisfação E se tem direito do firmamento ao chão, não Eu quero crer num amor, numa boa Que isso valha pra qualquer pessoa E realizar a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente fina, elegante, sincera Com habilidades Vamos viver essa vida que só tem uma Hoje o tempo Mesmo sem se sentir Não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Joga bom vai Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá 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 Quem tá afim de viver a vida, levanta a mão pra eu ver aí A gente é jovem, a gente tem saúde, então vamos aproveitar Beleza? Queria chamar o saxofonista mais cara de pau do Brasil Aquele negócio a gente combinou, certo? Tudo certinho e tal É pra beber água? É pra beber água? Beleza? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O TEU CHEIRO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MEU AMOR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL POSSO FAZER PÉTALAS 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 Simplesmente Seu admirador Troco tudo, faço qualquer coisa Pulo de asa delta pra ganhar o seu amor Simplesmente Seu admirador Troco tudo, faço qualquer coisa Pulo de asa delta pra ganhar o seu amor Quando você me beijar Pétalas de rosas do céu irão chover Quando você me beijar Pétalas de rosas do céu irão chover Quando você me beijar Pétalas de rosas do céu irão chover Quando você me beijar Pétalas de rosas do céu irão chover A tarde vai cair A noite vai rolar, rolar Madrugada vai surgir Tem um dia lindo e a gente não se larga mais A tarde vai cair A noite vai rolar, rolar A noite vai rolar, madrugada vai surgir Tem um dia lindo e a noite vai Quando você me beijar Quando você me beijar Me beijar Me beijar Me beijar Pétalas de rosas do céu irão chover Quando você me beijar Me beijar Me beijar Me beijar Pétalas de rosas do céu irão chover Pétalas de rosas do céu irão chover Agora Empurra a banda elva Sempre que faz isso Sempre que faz isso É pra separar uma mulher agora Quem souber as filhas A gente canta aí embaixo Bora Marcelinho Puxa aí Pode puxar Pode puxar Pétalas de rosas do céu irão chover Quantos aqui ouvem e os olhos eram de pé E quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram inverno, outros verão Ou todos caindo secos no solo da minha mão Se for a balada Se verão entre cabeças a ponta do esporão Apolhado não me toque o medo da solidão Me veneno meu companheiro desatado O cantador Vou desembarcar no primeiro açude do meu amor É quando o vento sacode a cabeleira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando por um É quando o vento sacode a cabeleira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando por um Sim, bora a banda é! Ale Maria, que swing, meu patrão! E quantos aqui ouvem e os olhos eram de pé E quantos elementos amam aquela mulher Enquanto os homens eram inverno, outros verão Ou todos caindo secos no solo da minha mão E se verão entre cabeças a ponta do esporão Apolhado não me toque o medo da solidão Me veneno meu companheiro desatado O cantador Vou desembarcar no primeiro açude do meu amor É quando o vento sacode a cabeleira A trança toda vermelha Bora, filibão! O olho cego vagueia procurando por um É quando o vento sacode a cabeleira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando por um É quando o vento sacode a cabeleira O vento sacode a cabeleira Pra gente fazer um negócio doido aqui O cara que tava morrendo de saudade Sempre fui fã Na minha época do forró Era a maior referência de forrozeiro De voz O cara é Cantor É um dos maiores cantores da música popular brasileira Eu queria chamar aqui o papo O cara que eu admiro muito Aduílio Mendes Forró do bom! Esse merece Usa o meu aqui Usa o meu microfone Usa o meu Eu canto junto com os caras aqui Gente, daqui a pouquinho Tem forró do bom Todo mundo aqui pra curtir Eu vou ficar pra curtir Meu pretinho Que prazer Essa foto eu vou querer também Essa foto eu vou querer também Fica à vontade aí Vamos fazer junto Salve, parabéns Muito bom Sem palavras Obrigado aí pela parceria E o convite O que faremos? Você que manda, pai Vamos fazer um galopozinho, uma coisa Vamos lá Vamos? Qualquer coisa? Puxa a cometa Mãe bem, Marcelio Chama Pode puxar então Boa, mano, hein? Para aduílio Que prazer Recado que tá com você, homem Bora, filibão Vou puxar ou você puxa? Puxa ou você puxa? Puxa ou você puxa? Grande Aduílio Mendes Grande voz Vamos você Quando a estrela brilhar na cabeleira E o galope acordar na beira-mar Quem te via a canção da goiabeira Brisa lua do mato pra cheirar Procure isso da guitarra baiana Nas flores da cauda do pavô Puxa ou você puxa? 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 Da alegria Um cavalo, uma bebe sem relevo No galope de olina Grande banda é o Marcelinho Grande banda é o Marcelinho Puxa ou você puxa? Puxa ou você puxa? Puxa ou você puxa? Relevo no galope de Olinda Pra Bahia Valeu, Mandaeva, valeu, Filipão Valeu, Mandaeva Eu sou seu grande fã Parabéns, Adoíno Parabéns, Filipão Super Parabéns, Mandaeva, parabéns, seu Rodo Bom Um abraço, esse foi o sonho do Capaz Parabéns a todos Você tem carta branca nesse meu coração Dó maior, por favor, maestro Por amor Eu faço um iluguro se você quiser Me sirvo de bandeja pra você mudar Só pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor Entrego a minha vida toda em tuas mãos Abro todas as fotos do meu coração Enfrento o vendaval, topo qualquer parada Rua, mão, mão Bota a mão no fogo por essa paixão Eu sei que eu sei que você me tem no coração Eu vejo em teus olhos Eu vejo em teus olhos ao tocar meu corpo Amo você Amo você Te vejo em carta branca nesse meu Estou lhe confiar, me entregue em suas mãos Quero dizer Quero dizer Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim Assim É tanto amor Que esqueço até Que saudade dessa voz Esqueço até de mim Irmão, saudade de você Vou ficar pra ver seu show aí Daqui a pouquinho tem forró do bom, gente Esse Esse negócio fora do comum Espetacular Que eu sou fã demais Obrigado Obrigado Estou feliz por você e pela banda Pelo grupo Você agrega pra caramba Feliz demais Obrigado a banda aí Super Obrigado Gente, já tá no finalzinho do nosso horário A gente vai deixar o palco aqui Pra essa galera sensacional Que eu sou fã Forró do bom Então puxa a saideira aí Vai Cristiano no contrabaixo Essa é o Brumão da batera Luz no cara aqui, vai Obrigado Salvador Um, dois, três Alô, Batata Fernando Batata Meu irmão lindo Alô, Maumau Juliana, Gabriel Manuska Rodrigo Afina Joga a mão pra cima Salvador Vão Pra acabar bonito o negócio Joga a mão Bate palma Vai Meu amor E é o fim Da aventura humana Na terra Meu planeta Deus Fugiremos Fugiremos Nós dois Na arca de Noé Adriana Seu Martini Olha bem meu amor Fugiremos Joga a mão pra cima A ferro e tudo E a pequena Eva Eva O nosso amor Na última astronave Eva Além do infinito Eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto E voando bem alto Me abraça Bora lá no marote Do lado Eva E corre E me dá A força pra viver Estúdio Jota Meu amor Alô Jair Olha só Hoje o sol não Rapaz Alô Jorginho Boca Tatu Da aventura humana Na terra Meu planeta Deus Fugiremos Nós dois Na arca de Noé Olha bem meu amor Sorda em você Joga a mão pra cima A ferro e vai Minha pequena Eva Eva O nosso amor Na última astronave Eva Além do infinito Eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva Me abraça Pelo espaço de um instante Eva Me cobre Loretta Geninha Auana A força pra viver Espaço de um instante Afinal não é nada mais Pra gente voar Sobre o rio De uma da graça Toda a terra Reduzida a nada Nada mais Minha vida é um flash De controles De controles Botões Antiatômicos Olha bem salvador Meu amor É o final Tá acabando Então joga essa energia Vai Joga aí Quero ver Vai Minha pequena Eva Minha pequena Eva Do nosso amor Na última astronave Eva Além do infinito Eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva Me abraça Pelo espaço de um instante Eva Me cobre com teu corpo E me dá Tamo junto irmão A força pra viver Minha pequena Eva Minha pequena Eva Minha pequena Eva 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 Sucesso A banda Eva